De acordo com um boletim de ocorrência da Polícia Militar de Ponte Nova, José Antônio Ferreira, de 49 anos, estava trabalhando nesta rua na tarde de ontem, quando foi surpreendido por dois jovens. Eles dispararam vários tiros, dois pegaram no peito do Sr. Antônio e um na perna. Na tentativa de escapar dos adolescentes, ele acabou caindo neste barranco e a Polícia Militar foi acionada. Ela prestou os primeiros socorros e levou o Sr. Antônio ao Hospital Arnaldo Gavaza. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Cipriana de Jesus, no bairro Triângulo Velho, por volta de uma da tarde. Os suspeitos de terem feito os disparos são dois adolescentes, um com 16, outro com 17 anos. O motivo seria envolvimento com drogas. A Polícia Civil está à frente do caso e é quem comanda as investigações. Os dois autores ainda não foram localizados pela polícia. Até a manhã de hoje, 6 de julho, José Antônio Ferreira continuava internado no pronto-socorro do Hospital Arnaldo Gavaza e não corria risco de morrer.